bom dia boa tarde boa noite meus amigos do canal tudo bem com vocês seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Paulo pescador meus amigos estamos aqui num lugar diferente hoje vamos fazer uma pescaria de pesqueiro pesca esportiva pesca e solte aí eu minha esposa aqui bom dia pessoal eu sou o seu João João joinha para o pessoal aí ó o papo hoje ele resolveu vir pescar e é isso aí pessoal bora pescar vamos começar a pescaria aí eu tô aqui ó seu João hoje vai sair eu sou hoje vai sair no vídeo aí pessoal pescador velho antigo meus amigos vamos tá pescando aqui ó nesse tanquezinho debaixo lá que é o maior tá em reforma lá está estourando tanques vão tá esvaziando ele tá eu tô em manutenção lá é isso aí pessoal vamos começar a pescaria aí mas assim que pessoal vai ficar só com uma assim hoje meus amigos nesse pesqueiro é isso aí pessoal vai acompanhando aí a ver se a gente pega uns bruto aí um bruto aqui pessoal isso é tamba certeza que nunca vi um lugar para dar um barquinho mais pesqueiro pessoal que barulho aqui ó Exista para fora ó espantado pico E o resto é que vocês se separam na pista lá um tantinho Beleza Calma a linha Está indo bruto aí Silvão Bruto 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 Limp Bruto A água está geladinha. 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 O nome do lado da água está geladinha. O nome do canal é Paulo Pescador. Aí você entra lá. Escreve no meu canal. Agora olha o canal. Tá bom? Tem uma jogada em dois dias. O meu irmão é desse tamanho assim. Quando eu vou pescar aí na burcação. A eu chego a pescar a noite toda. Eu gosto de pescar Eu gosto de pescar Pescaria Se ele vier de Goiânia pra cá, tem dele com você? Tem Você vai de carro? Vou de carro Tem uns ranchos também que a gente pode ir aí Vamos indo embora, pessoal Encerrando mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, se inscreva no canal, dá aquele like Manda um joinha pro pessoal aí, um abraço aí Um abraço, pessoal Muito obrigada aí pra tudo Compartilha, dê o joinha Até a próxima pescaria Gente, ó Tem que você dar uma volta de carroça, quer tirar foto, hein? Tá faltando só o cavalinho aqui